Longe no espaço, no exoplaneta conhecido como Próxima B, cientistas com a ajuda do telescópio James Webb estão atentos às novas imagens que podem ser a prova sólida final de que é habitado por alienígenas. No entanto, essa nem sequer é a descoberta mais assustadora da Próxima B feita pelo JWST. Que coisa nova e aterrorizante essa obra-prima de engenharia descobriu em Próxima B? Como isso afeta as hipóteses de os humanos enviarem astronautas para esse planeta distante? É sobre isso que nós vamos entender nesse vídeo de hoje. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Marte chama atenção como o próximo planeta possível para acolher humanos, com a SpaceX e Elon Musk na vanguarda para torná-lo uma base humana permanente. A milhões de quilômetros de distância, Marte está relativamente perto da Terra, o que torna possível o envio de humanos para lá, apesar de tal missão ser um desafio. No entanto, muito mais longe no universo, existe uma classe de planetas, e logo nós iremos focar num deles, conhecido como exoplaneta. O que são exoplanetas? Exoplanetas são simplesmente planetas que orbitam uma estrela, que não seja o nosso Sol. O prefixo exo aponta para o fato de esses planetas estarem localizados não apenas fora, mas muito fora do Sistema Solar. Os astrônomos confirmaram a existência de milhares de exoplanetas girando em torno de estrelas distantes. Há mais exoplanetas ainda a serem confirmados. Os dois primeiros exoplanetas foram descobertos na órbita de uma pulsar em 1992, e o primeiro que se confirmou estar orbitando uma estrela como o Sol foi em 1995. A descoberta de exoplanetas deve-se ao fato de termos atualmente ao nosso dispor um equipamento científico mais potente. Exoplanetas como a próxima B são difíceis de detectar por várias razões. Estão muito longe, separados de nós por anos-luz. Um outro problema é que, assim como a Terra, os exoplanetas não emitem luz, mas apenas refletem a luz da estrela que orbitam. Assim, em contraste com as suas estrelas, os exoplanetas são muito escuros. Mesmo os maiores são abafados pela luz das suas estrelas mais brilhantes. É por isso que mesmo os maiores são pequenos demais para serem vislumbrados nos telescópios óticos. A descoberta de exoplanetas fez com que cientistas se apercebessem de uma coisa sobre o nosso próprio sistema solar. É uma exceção no mundo dos sistemas estrela-planeta. Na verdade, antes de começarmos a descobrir exoplanetas, a maioria dos cientistas esperava que os exoplanetas, se existissem, fossem semelhantes aos planetas solares. Mas depararam-se com muitas posições e órbitas diferentes que são difíceis de explicar. Existem vários tipos de exoplanetas, incluindo os Júpiteres quentes, chamados assim devido ao fato de conterem majoritariamente gás e terem uma massa semelhante à de Júpiter. Depois, há superterras, que são planetas com uma massa entre a da Terra e a dos gigantes gasosos mais pequenos do nosso sistema solar, Netuno e Urano, cuja composição é mais rochosa do que gasosa. Por isso, é mais provável que se assemelhem aos planetas terrestres Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Alguns exoplanetas são mini-netunos, com massa até 10 vezes superiores à da Terra, quer sejam maiores ou menores do que Netuno. Os exoplanetas que contêm muita água são conhecidos como oceânicos, enquanto os gigantes de gelo são exoplanetas constituídos por compostos voláteis como a água, o metano e a amônia, em vez de hidrogênio e do hélio de Júpiter e Saturno. Uma das razões pelas quais os cientistas estudam os exoplanetas é para ver se alguns deles podem abrigar vida. De todos os exoplanetas conhecidos, nenhum desperta tanto interesse como o Próxima B, e o elevado nível de interesse só vai continuar com o nosso telescópio espacial James Webb. A existência de Próxima B confirmada em 2016 está localizada sensivelmente a meio da zona habitável da estrela Próxima Centauri. A sua descoberta foi possível graças ao buscador de planetas de velocidade radial de alta pressão ou ARPES, do Observatório Europeu do Sul em La Silla, no Chile. A estrela de Próxima B, Próxima Centauri, é a vizinha estelar mais próxima do Sol, a apenas 4,25 anos-luz de distância. Os cientistas decidiram o nome Próxima B usando a convenção de nomes usada pelos astrônomos que procuram planetas. O nome da estrela é seguido de letras minúsculas, começando por B para o primeiro planeta descoberto, C para o seguinte e assim por diante. Pode perguntar pelo planeta Próxima A, mas a letra A está reservada para a própria estrela. Uma coisa sobre a convenção de monenclatura é que a ordem das letras é baseada na ordem da descoberta, e não na sua distância da estrela-mãe. Então, como é a Próxima B? A órbita de Próxima B está inclinada em relação à Terra, de modo que não transita através do disco dessa estrela. Como tal, os cientistas não puderam usar o método de detecção de planetas da missão Kepler da NASA, que usa luz estelar bloqueada para vê-lo. Em vez disso, a sua existência foi deduzida a partir da oscilação de 11,2 dias, que produziu na velocidade radial da linha de visão da estrela à medida que o planeta orbitava. Durante a descoberta, os cientistas também descobriram provas fracas que sugeriram a existência de um segundo planeta, o que se descobriu correto. A Próxima Centauri é uma estrela-anã vermelha fraca, que tem apenas 12,3% da massa do Sol, e também tem apenas 14,1% do seu raio e apenas 0,17% da sua produção líquida de energia. Como consequência, a sua zona habitável deve estar bastante próxima da estrela. Tal como a maioria das estrelas menores, a Próxima Centauri é relativamente instável e é conhecida por produzir frequentemente grandes erupções solares. A temperatura da sua coroa é bastante baixa, 2.700 graus Celsius, em comparação com 5.400 graus Celsius do nosso Sol. A maior parte da sua luz emitida é no infravermelho e não no visível. Por isso, é tão fraca que, apesar de estar tão perto, não é possível vê-la no céu da Terra a olho nu. A relativa frieza de Alpha Centauri leva à redução do apoio do seu material estelar contra a força da gravidade, resultando numa densidade muito elevada. O Sol tem uma densidade de 1,41 vezes a da água, mas a densidade da Próxima Centauri é de cerca de 56,8 vezes a da água e 7,23 vezes a do ferro. Com uma massa 120 vezes superior à de Júpiter, Alpha Centauri tem um diâmetro que é de apenas 1,5 vezes o de Júpiter. O planeta Próxima B situa-se bem perto de Próxima Centauri, a cerca de 5% da distância orbital do Sol à Terra ou 0,05 unidades astronômicas. Isso significa que faz uma órbita completa ou um ano de Próxima B em apenas 11,2 dias terrestres. No entanto, devido à baixa produção de energia de Alpha Centauri, a temperatura média da superfície de Próxima B está dentro do intervalo em que a água deveria ser líquida na sua superfície. Próxima B está acoplada por maré a Alpha Centauri. O que isso significa? E quais são as consequências? Provavelmente você já sabe que o Sol e a Lua exercem forças de maré sobre os oceanos da Terra. Esse tipo de força depende da densidade de massa do objeto produtor e da potência do tamanho angular do terceiro objeto no céu. Embora para um observador na Terra, o Sol e a Lua pareçam ter aproximadamente o mesmo tamanho angular, a influência de maré da Lua é o triplo da do Sol, porque a Lua tem 3 vezes a densidade de massa do Sol. Agora, por Próxima B ter um raio orbital tão pequeno, a estrela Próxima Centauri, mesmo com seu diâmetro menor, parecerá ter um diâmetro angular 2,86 vezes maior no céu do que o nosso próprio Sol visto da Terra. Próxima tem também 40 vezes a densidade do Sol. Isso significa que a força de maré de Próxima Centauri sobre a Próxima B será 939 vezes maior do que a que o Sol exerce sobre a Terra. Por isso, o mais provável é que Próxima B permaneça acoplada por maré à Próxima Centauri. Isso significa que, tão como a Lua da Terra, Próxima B apresentaria sempre a mesma face para a Próxima Centauri. A consequência é que a Próxima B terá um lado quente e desértico e um lado frio congelante ao mesmo tempo, mas haverá uma faixa de zona crepuscular em torno da sua região média, na qual a estrela está sempre um pouco acima ou abaixo do horizonte. Nessa região, a temperatura será extremamente quente ou fria. Mas um planeta acoplado pela maré tem as suas vantagens. Por exemplo, se os seres humanos vivessem lá, isso significaria que as explorações de energia solar produziriam sempre eletricidade. A eletricidade seria então distribuída para outras partes do exoplaneta onde for necessária. Os colonos podem simplesmente selecionar um local com a temperatura média que quiserem e podem esconder-se das erupções solares periódicas, mantendo a perigosa Próxima Centauri logo acima do horizonte e fora de perigo. No entanto, os colonos terão de lidar com menos luz solar. A luz que o olho humano consegue ver, o espectro visível, tem um comprimento de onda que varia entre 400 nanômetros no extremo violeta profundo e os 700 nanômetros no extremo vermelho profundo. No entanto, a luz solar da Próxima Centauri atinge um pico de 950 nanômetros, que está bem no infravermelho e cai rapidamente na região visível, com a luz visível fortemente inclinada para o vermelho. Assim, se a luz do nosso Sol e da Próxima Centauri fossem iguais na extremidade vermelha do espectro visível, a luz da Próxima Centauri seria 10 vezes mais fraca na extremidade violeta. Então, não espere obter um bom bronzeado deitando-se numa praia na Próxima B. Mas e a gravidade em Próxima B? Tal como a Terra, esse exoplaneta produz gravidade. A gravidade de Próxima B é pelo menos 1,3 vezes superior à da Terra e poderá ser muito mais. Se o Próxima B for esférico, como uma massa de, digamos, 1,5 massas terrestres e aproximadamente a mesma densidade de massa da Terra, a gravidade à superfície de Próxima B seria de cerca de 1,145 G, ou 11,22 metros por segundo ao quadrado. Assim, a escalada é aumentada cerca de 14 vezes mais do que na Terra. Mas há outra variável que pode alterar significativamente o nosso cálculo. É que a Terra tem uma densidade relativamente elevada devido ao seu núcleo de ferro e níquel. Mas Próxima B, tal como Marte, não pode ter esse núcleo. Então, se por causa disso Próxima B tem a mesma densidade que Marte, ou 3,93 gramas por centímetro cúbico, a gravidade na superfície de Próxima B seria então de 0,866 G, ou 8,5 metros por segundo ao quadrado, e pesaríamos 14% a menos do que na Terra. Mas se Próxima B não for esférica, as fortes forças de maré tenderiam a dar ao planeta acoplado uma forma voide, ou de ovo com o eixo longo apontando para a estrela. Assim, qualquer zona habitável estaria localizada na região média do ovoide, onde o seu raio seria o menor, o que significa que a região média habitável estaria mais próxima do centro do planeta. Aqui, a gravidade à superfície seria maior do que nas zonas quente e fria. Se o raio fosse 10% menor, a gravidade seria 20% maior. A Próxima Centauri tem frequentes erupções solares, e discute-se se a ionização resultante não eliminaria qualquer atmosfera que a Próxima B pudesse ter. Tem-se argumentado que a Próxima B tem um núcleo fundido como a Terra, e gira sobre o seu eixo a cada 11,2 dias, o que pode ser suficiente para gerar um campo magnético planetário que protegeria a atmosfera. Mesmo que não exista vida nativa em Próxima B, isso pode acabar sendo uma vantagem. Isso porque muitos pontos de ramificação arbitrários na evolução da vida poderiam ter resultado na evolução da vida noutros planetas de forma muito diferente da que temos na Terra. Esse tipo de vida alienígena seria muito provavelmente tóxico para os humanos. Assim, para um local de colônia, um planeta estéreo poderia ser preferível a um biologicamente hostil. Essa pré-esterilização poderia facilitar o transporte de uma versão simplificada do ecossistema da Terra para a Próxima B. Por que os astrônomos estão interessados no exoplaneta Próxima B? Os cientistas estão procurando intensamente por vida fora desse planeta. Mas como é que eles procuram exatamente vida nesses planetas distantes? A água está presente em Próxima B. No entanto, os cientistas não sabem ao certo a quantidade de água que Próxima B tinha inicialmente. Mas os seus cálculos mostraram que Próxima B pode ter perdido cerca de um oceano de água devido à radiação inicial, nos primeiros 100 a 200 milhões de anos após sua formação. O que aconteceu depois desse período ainda está sendo investigado. Talvez esse planeta semelhante à Terra tenha continuado a perder quantidades significativas de gases atmosféricos. Ou talvez tenha conseguido manter a maior parte da sua atmosfera e preservar água líquida na superfície, o que o torna favorável para a vida tal como a conhecemos. Os cientistas descobriram até onde poderá estar localizada a maior parte da água em Próxima B, o que seria útil se um dia estivéssemos encalhados no planeta. Ao examinar os climas possíveis usando o modelo 3D sofisticado e explorando uma grande variedade de composições atmosféricas e inventários de água, descobriu-se que a água líquida pode estar presente na superfície do planeta nas regiões mais ensolaradas, quer numa zona do hemisfério do planeta virado para a estrela, quer numa cintura tropical. Se o James Webb conseguir detectar a luz de banda estreita, que lembra as lâmpadas LED, será porque conseguirá caracterizar a atmosfera do planeta. Isso permitirá aos investigadores utilizar os instrumentos do observatório para detectar a quantidade de transporte de energia que ocorre no planeta e depois efetuar cálculos das curvas de luz para determinar se correspondem ou não as de uma fonte de luz de LED. Para chegar à conclusão de que podem ser capazes de detectar luz artificial, LOEB e colegas utilizam a calculadora de tempo de exposição do JWST. Essa ferramenta permite aos astrônomos prever o que pode ser detectado num determinado período de tempo, com base em definições pré-definidas antes do lançamento do observatório. Permite determinar a possibilidade de detectar diferentes valores de fluxo e detectar os que têm um comprimento de onda que corresponde aos níveis de luz artificial, que deveriam ser esperados de uma civilização forçada a viver na escuridão permanente. Neste caso, as luzes que brilham do lado da noite permanente devem ser extremamente potentes e, portanto, mais susceptíveis de serem detectadas com o JWST. O JWST será capaz de mostrar a existência de iluminação artificial para LEDs padrão 500 vezes mais potente do que os atualmente encontrados na Terra e para iluminação artificial de magnitude semelhante à nossa. É claro que as emissões brutas podem ser impossíveis, pelo menos por enquanto. Mas o projeto está tentando desenvolver nanossondas minúsculas, que possam talvez ir a 10 ou 20% da velocidade da luz para visitar o sistema Centauro. Essa missão é apoiada pelo bilionário russo Yuri Miner. As sondas podem demorar décadas a chegar à próxima B. Mas vão certamente nos ajudar a descobrir mais segredos sobre o exoplaneta. Entretanto, uma outra coisa interessante são as novas imagens do James Webb, que foram tiradas em julho deste ano. Alguns cientistas têm tentado determinar se as novas imagens do James Webb são luz artificial, que é um sinal definitivo de civilização em próxima B. Partindo do pressuposto de que os extraterrestres do exoplaneta usariam LEDs semelhantes aos que temos na Terra, Elisa Tabor, da Universidade de Stanford, e Abraham Loeb, da Universidade de Harvard, concluíram que se a iluminação artificial noturna de próxima B atingir 5% da iluminação natural diurna, o JWST poderá ter detectado luz artificial com 85% de certeza. E isso seria uma prova definitiva de que o planeta seja habitado por uma civilização inteligente. Portanto, como o próximo B é o exoplaneta mais próximo de sua estrela, até então vista pelo homem, será interessante observar como as coisas irão se desenvolver. Até lá, continuaremos olhando para cima. Mas diz aí, o que você achou dessas novas imagens em próxima B? Será que são luzes artificiais ou são apenas luzes causadas pela atmosfera do planeta, se é que ela tenha uma? Deixe a sua opinião aqui nos comentários abaixo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e compartilhar esse conteúdo em suas redes sociais. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!